Vamos tocar o hino 296, no soprano, no grave. Vamos tocar o hino 30, no soprano, no grave. Vamos tocar o hino 30, no soprano, no grave. Vamos tocar o hino 30, no soprano, no grave. Vamos tocar o hino 30, no soprano, no grave. Vamos tocar o hino 30, no soprano, no grave. Vamos tocar o hino 30, no soprano, no grave. Vamos tocar o hino 30, no soprano, no grave. Amém. 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 Glória a Deus.